Tô querendo nem fechar o vídeo, só pra ficar mostrando essa moto pra vocês Num detalhe, que eu mostrei no salão e aqui tá no sol Ó, o chumbão já colocou aqui o set dele, ó Já meteu o set dele Agora a gente vai dar na do chumbo A preta do chumbo E aí, pessoal, pra vocês que viram aí, a vermelha ou a preta? A vermelha ou a preta? O que vocês acham? Eu iria de vermelha É, cara, aí vocês me fodem Aí vocês me fodem Essa aqui não vai ficar assim Assim, é bonita e tal, mas... Vamos andar nessa? Anda e não pode ter, que adianta É melhor não andar nessa birosca, cara Isso aqui é de moto grande, né? Você sabe, né? Isso aqui é de moto grande Essa tá mexida o quê? Ela vai começar a aparecer aí Olha o serviço, não sei o que, e vem seu O que você trocou aqui já? Polia retrabalhada Rolete, mola Malossi e filtro de ar esportivo Já tem mola Vamos ver Exmax Preta Ai, meu Deus do céu Meu coração hoje vai parar, bicho Vai parar, meu Você tá me realizando um sonho, você sabe, né? Mais um deles Legal Quatro anos esperando essa moto, cara Pra andar nessa moto Galera, Exmax Preta Mexida Do chumbo Ou seja, você tem Exmax? Já traz Porque o cara andou na frente Já conseguiu a sua E já tá mexendo nela Justamente Pra fazer Ele tá fazendo uma escola Nessa motocicleta Justamente pra Pra atender vocês, né? Fechar a viseira Porque essa aqui eu vou andar um pouquinho mais Eu não vou só no quarteirão Porque a do cara lá Do César César, muito obrigado Se você viu o vídeo Muito obrigado Por ter deixado a nossa moto Mas eu vou andar agora Do chumbo Porque a do chumbo Pô, é parceiro nosso, né? Tenho medo de pegar As motos dos outros Nossa, a moto do chumbo É muito mais rápida, cara Ela tem muito mais torque Cara, a Exmax é uma delícia Eu quero uma moto dessa Pelo amor de Deus Eu quero uma moto dessa Meu senhor Como que eu faço pra ter uma moto dessa? Ó, o do chumbo já mexeu Colocou manete Já colocou retrovisorzinho Já colocou Já colocou Já mexeu nas performances dela Cara, é a moto que eu quero, galera Eu tenho que mexer Teria que mexer a minha no banco Por quê, pessoal? Olha aqui, ó É isso que eu falo Essas motos Downtown A própria Exmax Essas motos Elas tem a tendência De deixar a perna É bem dobrada E eu gosto de andar assim, ó Com a moto mais Essa tem mais outra posição aqui, ó Ela tem Mas acontece que Você fica muito longe do guidão Aí não dá Ela tá bem mais rápida Do que a outra Eu não tenho dúvida disso Não tenho dúvida Eu vou virar aqui já Aqui não pode virar ainda Aqui não pode Mas Cara, só me faz a ansiedade Sair pela boca, cara Tá complicado pra mim, pessoal Tá bem complicado Porque eu quero a moto E não tenho pra comprar Eu tô andando aqui É tudo que eu queria É, eu tô tendo A confirmação disso Só que ainda A gente tem que esperar, né Tem que ver Uma condição melhor aí Ver que Alguém que desistiu da moto Cara, a suspensão dela É uma delícia A suspensão é muito boa Muito boa Não é aquela suspensão de scooter Que a gente fala que é dura Tal É lógico, né É uma moto mais parruda É uma moto É De fato é uma moto Acho que dá pra ver aqui Mas não dá E Tem que ter uma suspensão mesmo Senão Não aguenta E ela E é a suspensão dela Nossa, cara Olha que moto levinha, pessoal Ó Ó Moto 300 cilindradas Desculpa A moto 250 Ó, eu achando que é a X-Max 300 300 cilindradas E A moto Levinha Levinha, levinha, levinha Quero Quero Vou virar aqui pra retornar ali Quero essa moto Como eu vou ter uma moto dessa Se não tem pra vender Fala pra mim Como que eu vou ter Uma moto dessa Se não tem pra vender Mas But 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 É isso que eu quero Não adianta Vou virar aqui Vou virar aqui E fazer o retorno aqui Ó Fortinha, né, cara Aí você tem uma N-Max Eu sei como que é ter uma N-Max V3 E de fato você tem uma Uma diferenciação muito grande De uma moto com Com motorização maior Mais forte Numa scooter, né Então Cara, é outra pegada A N-Max é uma delícia pra pilotar Mas ela é mais chocha, né Obviamente Tem várias funções aqui Que eu, né Não sei mexer muito na moto Mas eu sei que Computador de bordo Você tá aqui Não precisa mais clicar aqui Ó No painel Como todas as motos Todas as scooters Agora A Yamaha acertou muito Em ter Isso tudo aqui, ó Aqui, ó Computador de bordo Pra ver Trip e tal E aqui Consumo KM Litro Rodômetro A parada toda Rodômetro embaixo, ó Ó Tá com Essa moto tá com 1145 km rodado Virar aqui É isso, ó E de fato A suspensão é diferenciada mesmo É bem gostosa Não é daquelas motos Que você Kica até umas horas Aquelas Aquelas scooters Que você tem Aquele problema De suspensão Mais rígida Essa aqui Ela é bem mais macia mesmo E a moto é forte, hein A do chumbo Ela tá desenrolando Eu já farei isso Na minha também Não vou mentir pra você, não É uma moto gostosa Você vê que é até pra curva Parece que ela quer fazer curva Até sozinho Essa moto aqui Primeiras impressões Dessa moto aqui É Que ela me atende Perfeitamente O que eu preciso Para o que eu quero E é isso Agora uma Aqui, pessoal Ó Vou até comentar Uma coisa que eu preciso Mexer nessa moto Que eu já vi que vai ter dificuldade É a questão da bolha Como eu sou um cara mais alto A bolha Quando Não na cidade Nem tanto na cidade Mas em rodovia Eu tenho problema Com bolhas de moto Mais alto Assim Em vez daquelas Que é serrada É bem pequenininha Como da própria Remax Da própria PCX O vento Bate uma turbulência Aqui, cara A Downtown Também tem isso A própria CityCon Tem isso aqui também E isso é uma coisa ruim Para mim é ruim Que isso é alto Bate um vento aqui É uma turbulência Que você Não consegue Na viagem, cara Incomoda muito É um barulheira Por mais que você tenha Um capacete Que vede o bastante Ela faz um barulho Enorme Mas é isso Vou entregar Para ele ali Mas vamos primeiro Vou filmando até lá Porque eu quero Que vocês vejam Cada situação aqui Que eu estou pilotando Nessa moto E é isso Vamos virar aqui O cara passou No vermelho Esse também Aqui é uma rua Bastante esburacada Não é uma Lander É uma Scooter É uma Scooter Mas com Boa suspensão Muito boa suspensão O banco Eu achei muito confortável Não digo mesmo Para Em comparativo Com a Downtown A única coisa Que peca nessa moto Para mim Para mim Para mim Que sou mais alto É a posição de pilotagem Todas as 300 250 Essas Max Scooter Essas Scooter Com mais cilindradas A posição de pilotagem Realmente é uma coisa Que me incomoda Não é o meu naipe Que é isso aqui Perna anda sempre dobrada Eu queria poder andar Pelo menos assim Se eu andar assim Era o nível de N-Max Para fazer isso Eu teria que ter um banco Comfort do High Então eu já Pensaria nisso também Já estou projetando Tudo que eu faria Nessa moto A princípio Eu mexeria no banco Para ter um banco Que favoreça melhor A minha pilotagem A minha ciclística Para essa moto aqui Ó Que forte Que moto forte É isso Agora entregar para o dono Agora entregar para o dono Essa moto Maravilhosa Esse painel fantástico Quatro anos esperando isso Pessoal O chumbo acabou me ajudando aqui Deixa eu dar uma voltinha Entender um pouco mais Eu não sou muito De pegar moto de ninguém Mas o chumbo é meu parceiro E você Que tem uma X-Max Já quer mexer na sua Faça Venha fazer com quem Realmente tem escola Que é O cara que já tem a moto Já está no piloto dela Já está no No Ele já é proprietário Dessa moto Já está mexendo Em polia O rolete Essa que já está com mola Como ele próprio falou Está diferenciada Daquela original Que eu andei A vermelha E o que eu tenho Para falar para você É justamente isso Quer mexer na sua moto Vem aqui na Unique Praça Universo Número 98 Olha o telefone ali 26394589 Essa é a moto O chumbo fala uma coisa Para você que tem X-Max Sempre andar Entrar nela Como uma moto Que é fazendo Esse movimento A galera tem entrado Feito isso E aí Está riscando Toda a moto dele A galera que Está curiosa Para conhecer a moto Subindo a moto Tem acontecido isso Essa é a preta Pessoal E aí O que vocês Vão escrever aqui embaixo A preta ou a vermelha Você vê que a maioria Que diz que é vermelha A preta Para mim faria o que Pintaria as rodas De preto Para deixar naquele naipe Toda black Mas a vermelha Realmente conquistou também Não vou mentir Para vocês não Viu Sem moto Sem placa ainda Por conta que o Detran Está fechado E é isso galera É isso Apaixonado pela moto Quero uma E vamos ver se dá negócio Com alguém que desiste aí Pensou se aquela vermelhinha Dá negócio Pensou que top Que maravilha É isso Estou querendo nem fechar o vídeo Só para Para ficar mostrando Essa moto para vocês No detalhe Que eu mostrei no salão E aqui está no sol O chumbão já colocou aqui O set dele Já meteu o set dele Ele já deixou ali Fumir As piscas Eu mexeria Na minha A minha lanterna Traseira também Ia escurecer Ela também Não sei Tem bastante coisa Para mexer O som da minha anima Que está aqui ainda É um super som Tem módulo De potência Colocaria nela De cara De cara Já colocaria nela Cavaleiro de central A moto tem tudo Que a gente quer Ai meu senhor É isso Fique com Deus Me adiciona lá no Me segue lá no Instagram Arroba Mexendo nessa moto Vem aqui na Unique Super recomendo Meus brothers Que faz trabalhos excelentes Fantásticos Super recomendo galera E se inscreve no canal Adiciona lá Segue Aperta no sininho De notificação Porque sempre Vai notificar Os meus novos vídeos E deixa o like O like é de graça Viu O like é de graça Pode ter certeza Não paga nada E é nóis Fique com Deus Tamo junto Fui